Vou mostrar nesse vídeo sobre este problema do mundão de nosso Deus com o Fortaleza. Esse problema com o Fortaleza, a Comebol vetou o carcelão para os próximos encontros do Lion pelo torneio sul-americano. Fala uma série de coisas e vamos tentar jogar um pouco de luz sobre essa discussão. Vamos tentar deixar um pouco a paixão de lado, mas se você não conseguir fazer, tudo bem, você está na sua, porque você é torcedor. Mas ao mesmo tempo, não tem como a gente não concluir que de fato isso é muito em função de que o Fortaleza hoje é um clube que incomoda. Certamente que é. Vamos lá, vamos tocar essa reflexão aqui que eu acho que é bem relevante. Olha, o documento ali, o documento é curioso, porque é depois da vitória contra o Boca Juniors. Também eu acho que aí a gente tem que colocar um pouco a nossa reflexão. Foi uma goleada histórica contra o Boca Juniors, foi uma humilhação, foi um debate muito interessante entre um projeto de futebol progressivo. A despeito de todos os problemas que a gente possa ver, é um projeto extremamente progressivo, moderno e interessante esse do Fortaleza. Conta um projeto antiquado, derrotado do Boca Juniors. Foi uma vitória histórica que mostra para a América do Sul o tamanho do Fortaleza. A repercussão é muito forte na Argentina. A atiração de sal em relação ao Boca Juniors também é bastante significativa. Foi um feito histórico do Laio, que coloca o Laio aí na história do futebol da América do Sul como uma das poucas equipes que conseguiu colocar uma goleada em um dos maiores clubes do futebol da América Latina, que é o Boca Juniors. Sensacional. Um dia depois, justamente um dia depois, ocorre essa proibição do Fortaleza de mandar seus próximos jogos no Castelão. Na verdade, essa proibição, ela coloca aí uma possibilidade para o Fortaleza. Vamos falar dela também aqui. Então, o fato de ter sido depois, depois da goleada sobre o Boca, ao contrário do que as pessoas pensam, tem nada a ver com Boca Juniors. Nada. Você pode perfeitamente falar mal da Comebol, e você tem toda razão, quando você diz, poxa, há torcedores do Boca Juniors que são racistas e nada acontece. Há torcedores de uma outra equipe argentina que praticam também o racismo e nada acontece. Vai ali e paga uma multinha pequena quando acontece de pagar a multinha e está tudo muito bem. Então, esse tipo de crime é muito grave e a Comebol deveria realmente fazer alguma coisa a respeito. Não vai fazer. Não vai fazer. Porque a Comebol é uma entidade que copia muito o que acontece hoje na UEFA. A UEFA não se importa com questão de racismo. A Comebol também não se importa. A Comebol também não quer saber. Então, a UEFA está, na verdade, pouco se linchando para problemas dos seres humanos. Muito longe disso. É uma entidade extremamente política, dominada por gente da pior categoria e a Comebol está indo pelo mesmo caminho. Todas as modificações que acontecem na Comebol nos últimos anos mostram que a Comebol vai pelo mesmo caminho da UEFA. Então, a questão ali do racismo não vai punir, mas deveria. Deveria. Você pode argumentar que isso é uma coisa inaceitável. Eu também acho. Acho que isso é muito pior do que um gramado ruim. Eu também acho isso... Assim, não tem comparação. Não dá para você se deparar com gente fazendo menção, imitando animais para ofender as pessoas no estádio. Para mim, isso é muito pior do que um gramado em péssimas condições. Gramado em péssimas condições, a gente sabe que, ao longo da história, isso sempre aconteceu no futebol da América do Sul e aqui do Brasil também. Isso nunca impediu o futebol de acontecer. Nunca impediu. O Castelão já teve situações muito piores, com gramado muito pior e nada aconteceu. Ano passado, diga-se, a situação do gramado estava muito pior do que agora. Também precisamos pontuar isso daí. A Comebol é tão miserável como entidade, que ela se defende da seguinte maneira. Uma ofensa de um torcedor a um jogador é algo que, em teoria, não entra no jogo. O gramado entra. O gramado, em teoria, atrapalha. Atrapalha o desenvolvimento do jogo. Uma ofensa racial não atrapalha. Como se os membros da Comebol não fossem seres humanos. Que deveriam entender que os seres humanos também são seres psicológicos. Seres emocionais. Enfim. Não tem justificativa. Agora, não é em função de estar querendo ajudar o Boca Juniors. Eu vou dizer isso para vocês. E aí esse debate é difícil. Justamente nesse momento em que está todo mundo aí, muito ofendido, achando que o problema é o Boca Juniors. Sabe por quê? Porque a Argentina não tem mais poder no Comebol. Perdeu completamente. Isso começa a acontecer a partir do momento em que o Grandona, que era o presidente da AFA, ele morre. A Comebol hoje tem punido muito o futebol argentino em vários aspectos, né? E o futebol argentino não tem mais a influência que tinha no passado na entidade. Para vocês terem ideia, o Brasil manda muito mais times para as competições da Comebol do que a Argentina. No passado, era o mesmo número. A Argentina tentou gritar em relação a isso no passado e não conseguiu nem sequer ter as portas abertas para uma reunião. Tá? Houve uma tentativa também de um clube argentino de protestar contra um estádio, uma confusão no estádio, né? E não posso falar sobre esse assunto aqui. Fui proibido de falar sobre esse assunto aqui mais especificamente. Mas a questão é que nada foi permitido também. Entende? Então, os argentinos não mandam tanto assim. Só que o Boca Juniors representa muito, sabe, da grandeza do futebol argentino. E depois de uma derrota para o Fortaleza, né? Nada como a Comebol aparecer neste momento. Porque ela gosta do quê? De propaganda. Ela gosta muito de aparecer neste momento para fazer a sua propaganda. A Comebol, ela está sempre em busca de grandes patrocínios. E ela quer sempre fazer as coisas corretas na medida do possível. Ela utiliza muito da propaganda para trazer, né? Para melhorar a sua marca e trazer muito mais dinheiro para a entidade. Dinheiro que, claramente, grande parte desse dinheiro vai para a conta dos seus dirigentes, né? Então, veja, é muito em função disso que essa proibição fortaleza ocorre justamente depois do jogo contra o Boca Juniors. Poderia ter acontecido antes, por exemplo. Foi acontecer justamente depois. A gente pode falar, bom, mas a Comebol, por exemplo, ela fez uma final no estádio que não tinha a menor condição. E aí eu concordo. Eu concordo. Isso mostra, por exemplo, a hipocrisia da Comebol, né? Aquele estádio lá no Uruguai não tinha a menor condição de receber a final. Não tinha a menor condição. Mas a Comebol não conseguiu achar um espaço, né? Muito mais razoável naquilo mesmo para fazer a final. Então fez ali, naquele lugar, que era o estádio inapropriado. Em função de ter feito a final da Copa num estádio inapropriado, jamais deveria se portar tanto com algumas questões, com alguns problemas, né? Mas é lamentável. É assim, é uma violência. Vou deixar claro para você, tá? O futebol paraguaio manda mais hoje na Comebol do que a Argentina. Aliás, a Comebol está, para quem não sabe, no Paraguai, tá? Então eu não vou dizer que o Trinidense tem mais poder do que o Boca Juniors. Não. Mas o futebol paraguaio hoje grita muito mais dentro da entidade do que o Boca Juniors, do que o futebol argentino. Então, dito isso, né? Não foi por causa do Boca. Mas a situação foi propícia. Por quê? Porque o Fortaleza conseguiu vencer um gigante. Seria muito interessante para a propaganda da Comebol fazer essa proibição neste momento, tá? Então, o documento fala, portanto, de questões como o gramado. O gramado não apresentou todas as condições esperadas para a realização da partida. O campo tinha locais onde não havia cobertura de grama. Tinha vãos e irregularidades estéticas e de nivelamento. Não só, mas sobretudo em grandes áreas. Isso existe mesmo? Você que vê o jogo. Isso atrapalha o funcionamento do jogo? Isso impede o acontecimento do jogo? Tá certo que essas coisas todas podem existir, né? Mas todas essas coisas atrapalham mesmo o futebol? É claro que não. De jeito nenhum. Mas a Comebol, ela presume que a gente está vivendo na Europa, né? Então, tudo tem a mesma coisa que a UEFA faz e a Comebol quer fazer. Porque esse tipo de coisa também a UEFA faz. E você sabe quando é que a UEFA proíbe algum estádio? Que geralmente é muito raro. Mas quando acontece, é justamente em locais onde tem aqueles times, sabe? Menores, ou aqueles times que não tem acesso a títulos. Aqueles times que estão com um projeto legal, mas é de um lugar. Enfim, mais ou menos o que acontece com Fortaleza. Um clube enorme, gigantesco. Mas que não tem acesso a títulos importantes. Mesmo no cenário do futebol brasileiro. Então, é muito mais complicado para a Comebol bater num Corinthians hoje, por exemplo. Porque, veja, também ela ganharia propaganda com isso. Mas a parada é muito mais complicada. Muito mais difícil. E aí, para um Corinthians, para um Boca Juniors, para um River, para um São Paulo. É muito mais complicado para a Comebol comprar esse tipo de briga aí. Então, o que ela faz? Ela tem que atacar aqueles clubes que, em teoria, não tem tanta tradição assim na competição. Agora, atacar esses clubes necessariamente não vai entregar propaganda. Então, nada melhor do que atacar esses clubes quando eles estão... Quando eles... Quando tem algum tipo de evento. Como, por exemplo, uma partida contra um time desses gigantes da América do Sul. Principalmente quando um grande evento acontece neste evento que é o jogo. Que foi justamente o que aconteceu. A Fortaleza pode, evidentemente, recorrer? Não. Mas a Fortaleza pode tentar ter uma situação. Pedindo uma nova avaliação do estádio. Evidentemente que tem um custo. A Fortaleza certamente vai fazer isso daí. E acredito que as coisas vão ficar tudo bem. Mas, evidentemente, que todo o custo da avaliação o Fortaleza vai ter que pagar por tudo isso daí. O Fortaleza entra em campo. Agora, o próximo jogo do Fortaleza vai ser no Castelão. Vai ser 29 de maio, no caso. 29 de maio. Porque tem oito de maio que joga contra a equipe do... Contra a equipe do... Do time boliviano, né? O time da Bolívia. E aí o Fortaleza joga a próxima partida contra o Trinidense, no caso. No dia 29 de maio. Até o dia 13 de maio tem aí como pedir uma nova avaliação do estádio. E claramente vai ter que pagar por isso. É uma violência. É uma... É indigno. Agora, isso acontece muito em função de que o Fortaleza incomoda. Incomoda muito. Demais. Dá para a gente conseguir terminar essa reflexão desse jeito? O Boca não é santo e é odiável hoje o que é o Boca Juniors em vários aspectos. Eu aqui não defendo o Boca Juniors de jeito nenhum. Aliás, eu sou um defensor do futebol brasileiro, tá? Ok? E Fortaleza, para mim, está acima de tudo aí. Nessa questão, por exemplo, que envolve qualquer time da América do Sul. Não dá. Fortaleza é o Brasil para mim contra qualquer time da América do Sul. E Fortaleza também é o Fortaleza. Tem isso também. Aqui no contexto do futebol brasileiro, o Fortaleza é o Fortaleza. O que não é pouca coisa. Então, para mim, está aqui. Tem um lugarzinho aqui no meu coração para o Fortaleza também. Mas, vamos só melhorar o discurso. O Boca Juniors, gente, é aquela porqueira lá. O Fortaleza ganhou, goleou. Pode golear de novo. Ou pode ganhar de novo. Pode ganhar fora de casa também. Desse time aí. Entende? Esse time, na verdade, não influenciou a Comebol para tomar essa atitude. Não influenciou. E é lamentável que a Comebol não possa fazer nada contra esse time, contra esse clube, quando os seus torcedores fazem o que fazem. Agora, não foi por causa do Boca, como algumas pessoas falaram para mim, mandaram mensagem para mim. Aquele Boca Juniors não foi. Não foi. Porque a Comebol, na verdade, usou, inclusive, o Boca Juniors nesse caso aí, para se dar muito bem. E, claramente, se tiver uma avaliação ali, né, o Fortaleza vai ter que pagar. E essa grana, evidentemente, que vai para os cofres dos dirigentes da Comebol. Tá bom, gente? O Laio está acima de tudo isso. Vai passar acima de tudo isso. Eu sei que você está bravo, está com raiva e tal. Mas vai jogar no Castelão. Vai lotar o Castelão. Você vai poder assistir o jogo no Castelão. Sem nenhum problema. Infelizmente, tem essa questão. Vai ter que pagar um pouquinho. Vai ter que colocar dinheiro na grana, na conta desse bando de bandido, né? Mas, infelizmente, não tem muito o que fazer. No mais, fique tranquilo. Está tudo muito bem. E o Laio caminha agora, né, com a Passos Lagos, para conseguir sua classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana. Tá bom, gente? É isso. Tá bom, gente?